É o item 8, processo 48.527.50, 2014-15. Proposta de abertura da segunda etapa da audiência pública número 23, de 2014, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das distribuidoras relativa às perdas de energia. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Em 18 de 10 de 13, foi aberta a consulta pública número 11, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015. Foram disponibilizadas notas até 452 e 453 da SRE e SRED, que apresentaram uma discussão conceitual a respeito dos princípios objetivos que devem ser considerados no processo e aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. E nos dias 13, 27 e 29 de 11 de 13, foram realizadas reuniões técnicas, respectivamente, com os conselhos consumidores, concessionários de distribuição e analistas de mercado a respeito das propostas apresentadas no âmbito da consulta pública. Em 25 de maio de 14, fui sorteado relator do processo, que trata o aprimoramento da metodologia de definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Em 4 de junho de 14, a SRED emitiu a nota TEC 188, por meio da qual apresentou estudos relativos ao índice de complexidade socioeconômica, parâmetro utilizado na metodologia de definição do nível regulatório de perdas não técnicas. E no dia 10 de junho de 14, a diretoria da ANEL disponibilizou o estudo para recebimento de contribuições na audiência pública nº 23, que ocorreu no período de 11 de junho a 1 de nove de 14. Em 3 de 12, a SRED emitiu a nota TEC nº 406, que apresentou a proposta de metodologia e critério a ser adotado no cálculo de nível regulatório de perdas não técnicas. É o relatório. Teremos uma apresentação técnica. Bom dia a todos. Bem, vou apresentar aqui as principais mudanças que estamos propondo para a metodologia de perdas não técnicas em relação ao segundo ciclo e terceiro ciclo de revisão tarifária. Inicialmente, para contextualização, é importante destacar que estamos na segunda fase da audiência pública nº 23. Iniciamos as discussões sobre as metodologias para o novo ciclo de revisão tarifária com a consulta pública nº 11, de outubro de 2013. Bem, nessa fase, a discussão se concentrou principalmente nos aspectos conceituais das metodologias. Na primeira fase da audiência pública nº 23, foram discutidos os aspectos mais técnicos, como os índices a serem utilizados na aplicação das regras. No caso de perdas não técnicas, por meio da nota técnica 494, de novembro de 2013, foi disponibilizado a base de dados que será utilizada na metodologia de perdas não técnicas. E a nota técnica 188, de junho desse ano, apresentou uma proposta de atualização dos modelos para a atualização do índice de complexidade socioeconômica. Então, nessa segunda fase que se inicia agora, vamos passar a discutir a definição das regras propriamente ditas. A proposta que estamos apresentando é baseada nessas discussões prévias e nas contribuições já recebidas. De forma geral, a proposta é de manutenção metodológica. Em outras palavras, a hipótese básica que a gente utilizou no segundo ciclo de revisão tarifária e no terceiro ciclo de revisões tarifárias nós estamos mantendo. A hipótese básica é de que as perdas não técnicas verificadas em uma determinada área de concessão, elas são decorrentes de variáveis socioeconômicas ou da ineficiência gerencial das empresas. E controlando essas variáveis socioeconômicas, é possível a comparação do desempenho de combate das perdas não técnicas das empresas e, assim, podemos definir o percentual regulatório a serem considerados nos processos tarifários. Os aprimoramentos que estamos propondo se referem principalmente à ampliação da base de dados utilizada, compreendendo de forma geral os dados de 2003 a 2013, com exceção de dados de violência e do índice de higiene por não estarem disponíveis, então utilizamos até o ano de 2012. No que se refere às variáveis que estamos utilizando nos modelos, destacamos a inclusão da variável percentual do mercado de baixa renda sobre o mercado residencial, e essa inclusão se deve às contribuições recebidas ao longo do terceiro ciclo. E também destacamos a atualização do percentual de domicílios subnormais com as informações do novo censo. E, nessa fase da audiência pública, também foram definidos os três métodos, modelos econométricos que vamos utilizar, e esses modelos foram escolhidos dentro de 13 já apresentados na nota técnica 188 de junho de 2014. Os parâmetros utilizados para a escolha foram a significância estatística dos coeficientes apresentados e a relevância das variáveis para explicação das perdas não técnicas. Com relação à definição do ponto de partida para a definição dos percentuais regulatórios de perdas não técnicas, no terceiro ciclo, a regra era pelo mínimo entre a meta do ciclo anterior e o mínimo histórico, e agora a gente está propondo alteração para o mínimo entre a meta e a média histórica. Essa proposta, ela acolheu as contribuições recebidas na AP-23 e na consulta pública 11, porque muitas empresas, elas argumentaram que a utilização do mínimo histórico era muito rigoroso, porque esse mínimo, ele poderia ser decorrente de eventualidades que não estavam sob controle da concessionária. E, por fim, estamos prevendo algumas flexibilidades das regras dos pontos de partida para empresas que se situam em algumas situações. O primeiro caso, são empresas que já vêm praticando níveis baixos de perdas não técnicas, então, nesses casos, a regra passaria a ser o máximo entre a média e a meta do ciclo anterior. E, para identificar as empresas com perdas não técnicas baixas, nós vamos utilizar dois critérios diferentes, as empresas em áreas mais complexas e com a média nos quatro anos abaixo de 7,5%, e empresas em áreas menos complexas com perda abaixo de 2,5%. Outro caso de flexibilização do ponto de partida seriam nos casos nos quais há baixa probabilidade de comparação, que são as distribuidoras que estão situadas na parte superior do ranking de complexidade. Nesses casos, a gente acredita que há uma exigência de análises complementares. E o terceiro caso são as empresas que subiram no ranking do índice de complexidade. Nesses casos, a meta estabelecida vai ser superior ao ponto de partida, e o ponto de partida, nesse caso, passa a ser a meta resultante da aplicação do modelo com uma trajetória fixa. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Nath. Procuradoria. Procuradoria se manifesta aqui nos itens 8 e 9, que dizem respeito à proposta de abertura de audiência pública, que vão ter reflexo no cálculo tarifário, e também do item 10, que também é uma matéria de cunho econômico financeiro. Fundamento legal das propostas do artigo dos itens 8 e 9. Está no artigo 3º, inciso 18, e também nos artigos 14 e 15 da Lei 9427. No artigo 10, no artigo 3º, também inciso 11, e no artigo 27 da Lei 8987. A matéria é submetida previamente à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9427. E a Procuradoria examinou essas minutas sob aspecto de legalidade e entende que esses três processos estão em condição de terem suas propostas submetidas à audiência pública. Bem, senhores diretores, eu acho que a apresentação da SRL, ela resume bem o meu voto, aliás, para mim não ter que voltar a falar a mesma coisa que foi dito, eu vou direto ao dispositivo, como isso é uma segunda fase, não temos muito a acrescentar. Então, com base no exposto e no que consta do processo, em tela, voto pela abertura de audiência pública no período de 18 de dezembro a 9 de fevereiro de 15, com data de sessão presencial ainda a ser definida, porque aqui terão todas aquelas outras, também, outros pontos a serem tratados, então vamos deixar para definir tudo junto, com viso a obter os subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de perdas não técnicas. É o voto. Em discussão, só não sei se o seu relatório resume bem a apresentação, ou se é o contrário, porque está mais resumido. O meu voto é muito resumido também. Mas a apresentação, parabéns a Nádia, foi muito esclarecedora. Ok, em votação... Voto com o relatório. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 18 de dezembro de 2014 a 9 de fevereiro de 2015, com data de sessão presencial ainda a ser definida, com vista a obter o subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da metodologia das perdas não técnicas. Próxima. Próxima.